O termo de cooperação para a execução do programa de recuperação hidroflorestal da Bacia do Gravataí foi assinado nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori em solenidade no Palácio Piratini. E que vai permitir que em 12, 11, 12 anos nós possamos ter com este complemento aqui o saneamento definitivo dos dois rios, do rio Gravataí e do rio dos Sinos. E acredito que este é um trabalho que gerou muita discussão, muito debate, muito trabalho conjunto, mas teve a solidariedade de todos os municípios e o investimento que será feito em torno de 2,5 bilhões de reais. A ideia do programa é florestar os entornos dos cursos dos rios e de suas nascentes, isolando os animais. O projeto irá contemplar a região da área de proteção ambiental do Banhado Grande, que inclui os municípios de Viamão, Glorinha, Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. Serão plantadas mais de 1 milhão de mudas de árvores nativas florestais. Cerca de 1 milhão e 298 mil pessoas serão beneficiadas através do projeto. Bem, agora eles vão mobilizar os proprietários, 450 participantes são necessários, pequenos produtores da região que vão assinar então o termo de compromisso de receber as mudas, de cuidar delas. Claro que nós vamos dar suporte à etnia planetária também, mas eles é que vão cuidar e vão acompanhar o resultado. Na medida em que der certo, em que a qualidade da água for melhorando na nascente, que cada um vai cuidar, eles vão receber um valor para os serviços ambientais. E isso que é a diferença, porque o produtor fica motivado pelo plantio, mas ele sabe que ao final, se der certo, ele ainda vai receber uma recompensa financeira. Então esse é o diferencial do projeto e a gente está acreditando que isso vai produzir um efeito muito positivo na qualidade da água da região metropolitana.